Se eu pudesse escolher Qualquer utopia Pra fazer acontecer Eu pediria para ser Apenas por um dia O único capaz de conhecer O que já passou O que haverá Ouvir de quem criou Para experimentar e renascer E um profeta De amor e dor Visando em luz Vez do céu Me contou Onde se queima Respira o mar Se olho bem Respira o mesmo ar Constrói e se destrói A terra construída para nós Não só pra você Não é só você O mundo inteiro Chora, vira e sente paz Então por que não se conecta Fica aqui Pense mais Reconstruir Com fé e paz Reconstruir Com fé e paz Reconstruir 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 Não é só você, não é só você, o mundo inteiro chora, vive, sente, passa, então por que não se conecta?